Eu não sei comer mal Bacalhau no azeite Portugal Não tempero nada, eu só meto o sal O doutor disse que me fazia mal Só ouço Kim Barreiros e Maria Leal Bolacha Maria, aqui não há água e sal Chamas-me Tugão e nunca levo a mal Sabes que o que é bom é nacional Depois da gente a ver o telejornal Fernando Mendes na montra final Oxê, melhor do mundo já sabes quem é Estamos na altura, vais-te falar o que é Até a história é Maria José E o meu Ibiza bate qualquer carro Pequeno almoço é um café e um cigarro Sou português, tenho bem trabalho E a meio do mês já gostei os ganhos Vou lá ao bar beber uma jola Portugal, amor, a camisola Papi Ronaldo a jogar à bola E eu grito aos putos na escola Oxê, melhor do mundo já sabes quem é Estamos na altura, vais-te falar o que é Até a história é Maria José Oxê, melhor do mundo já sabes quem é Estamos na altura, vais-te falar o que é Até a história é Maria José E já estoura Se vai pegar andar a chola no final disto, ó maninho Ai ai Sabe como é que é? Oh calhão Tchau.